. . . . . . . . está começando mais uma visão de cenárias, os de sete da semana, as ocasiões dos início do Supremo Tribunal Federal, só faz dois dias, 29, no ponto de avião, o primeiro do Tribunal Federal Federal. A primeira, os dois são preparados a passar da outra, uma das três ações, para levar a explicar, esta semana, o ensaiamento das atividades do Tribunal Federal do Estado, durante o tempo de avião, o primeiro do Tribunal Federal Federal. Ok, hoje em dia, o que eu vouanecer a discussão de vocês que eu tenho a deus do que, eu vou para vocês, eu vou para vocês, eu vou para você, o professor da Associação de Apocalipse, quando eu vou deixar de vocês noção do papal, vocês estão na supervecatease. É que vocês podem responder acaso, como uma das outras pessoas, veio ao自 Infernação do Tribunal Federal 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 Federal. Neste lugar, vocês poderiam ter um pouco mais caráter, digamos, eu vou estar aqui, と思ando vocês. O que é o que é o que é o que é? e a outra por meio da cenoura. A ordem química da magistratura é que muitos pontos sobre o interesse da cidade da Câmara têm algum processo de conexões tribunais para os cargos de reserva de abogado e outros. O Brasil é a Tionet, o rio da 15ª digital e o meu estrofato. A regra determina a condução das atividades de duas maneiras, uma da da Câmara por agilidade e a outra por via de acimento. O presidente, como os facinhos da licença do Brasil, Nelson Caimbra, e todos os pontos que devem ser observados quando a promoção for com o merecimento. O trabalho do ano é a estratégia do magistrado e a registra com os fãs disciplinares e a ser formada em agilidade e em questões disciplinares na regra. O argumento que cabe nos autorizar a promoção foi a parte do magistrado e não ter sido encontrado das notas pensadas pelo tribunal e por os fãs jurados. E não ter um campinho agora de manhã aparecendo no magistrado, até que dormia em contos com os fãs tratamentos. Eu tenho que ser avaliado pela atividade e só agora em todos os fãs do novo fãs de maior idade, a ano da banca. Eu tenho que ser avaliado pela escândalos candidatos pelos tantos presidentes do Fundo do mês. O primário cantal de 300 na história federal, quando a presidência da República é quem faz a nomeação. O que ocorre muitas vezes, se permitia a sua comunicação, até que eu vejo com a hora da Ministra do Rio de Janeiro, que é sendo contornada por nós em relação por antiguidade, e nós tivemos então que lhe emprestar com melhor segurança contra a presidência da República, que ferenciou o abacido critório da Constituição no critório da União, e conclui, vão-se maestrando-se, qualquer poder de moradia e eu de medo, nem lá o 对 que é o problema de mais que todos nós nos vejo sobre o Plano do Sul. Então, a gente pode colocar em geral com os fãs tratamentos do fãs tratamento e a gente também tem o tempo de amizade, mas pode passar com o mairo tratamento que a forma direcionada além de formidão de associação do direito do cato數ただ rechts, de que a gente tem o direito da união, que seja essa notificação daqueles que são os fãs tratamento pelo processo de operação tratamento é o nome do Norte do Ministério da Câmara 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 da Câmara. A Câmara da 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 Câm ele perdido a tribunal de justiça e ainda de setembro, os concursos em aromão que devem ser mentidos, pois juro parcialmente para estudante o pedido de terminarem a apresentação de viola. Nós puderá declarar, enquanto senador, por mais, da luta da resolução nº 2, a questão do período na história do tribunal de viola. A questão de tradição, tradicação, tradição, tradição, da linguagem e a linguagem da história do grande redor da sala para a linguagem da competência, e que a política e a efetiva, que o ordenador da diretora sabia o voto da diretora. Se não se estudou na história do meio da área, a gente não pode ter incômodo e institucionalidade. Porque essa situação na excemero dos monstros e dos sabores, Eu sou gasta queria pensar em um organização judiciária, de qualquer criança. Isso eu também perdoe paraебirar com o sentado da wheels da 311 roda 1 1... 1... 2... 2... Camidez real 3... 3... 3... 8... 4... 9... 8... 9 ... 9... 10... 10... 10... 11... e a do ponto da tramestão. A tramestão é o que é criado o tráfego. O próprio elemento, revela que a lei regulará os preços no tramestão. E o bastardo é o lugar de merecimento. Bem, é muito importante, tanto a disciplina da lei e preços no tramestão. A do ponto dos decedos e o que a gente quer é mais que assim, pelo menos os preços estaduais. E terminando, nós temos que referir para o tratamento a gente a recolha pela engenharia. Quem ainda quer dar no caso a três pessoas, pelo outro lado que vai ter tudo o que eu quero. Apenas, passarem o 알고, eu tenho que fazer isso quando a gente quer para que eu se inscreva, eu tenho que agradecer a nós, eu tenho que agradecer a nós. Além disso, para nós, eu tenho que agradecer a Polícia e義ge, quando você pensa o FábioAD, eu tenho que agradecer a nossa professora, Eu tenho gostado que você tem um trabalho industrial. É muito importante. Obrigado, senhoras e senhores. E já tem o meu trabalho já tem o teu companheiro. Bem, tudo para que euınd themes é a ganhar. O nome do termo de trabalho ele comunitário. Até preparados. Tá no fone de bom trabalho, nossa, não só assim, mas também está fora a buyout.